Olá pessoal, vamos lá apresentar mais uma atividade de Web Services com o Express.js para a nossa disciplina de back-end, nossa pós-graduação. Aqui o professor pede para a gente montar um servidor usando o Express, e aí ele pede alguns critérios aqui. Então, para implementar usando o Express, rotas get, rotas post, implementar um rejex para detectar o uso de alguma rota em específico, fazer um retorno de 200 OK com algum JSON a nossa escolha, e se o usuário tentar acessar qualquer rota que não exista, 404.notfound status code. Então, bora lá para o código, para a gente ver como é que ficou a implementação. Então, aqui a gente tem o nosso servidor, a gente está usando aqui o nosso Package.json Type Modules para fazer os importes, e a gente está usando o Nodemon também para subir o nosso serviço. Então, ele está localizado aqui no nosso server.js, a gente vai explicar um pouquinho como é que ele está funcionando. Tanto aqui o nosso Express faz um importe. Dessa forma, instancia o app. Vou colocar alguns itens de configuração aqui como hostname e porta. E em seguida, a gente faz alguns importes de arquivos que a gente vai precisar para fazer a apresentação de como está o comportamento das rotas. Então, aqui a gente vai testar as mais simples. A nossa barra autor, por exemplo, vamos subir o serviço e a gente vai ver ela funcionando. E aí ela vai começar a responder na nossa barra autor. Então, vamos lá aqui, fazer uma chamada. Ele responde. Ele está respondendo 304 porque não é uma modificação. Se a gente fizer uma alteração aqui, por exemplo, na rota, quando ele chamar novamente, é para ele retornar um 200 ok aqui. Então, está aí. O 200 ok. Chamando na rota barra autor, ele pega e traz meu nome aqui. Então, a gente vai fazer um exemplo chamando a json. Mesmo critério, o nosso json está retornando um autor. Cadê? Aqui. Um autor e uma nota. Então, está aqui o nome do autor e a nota para esse autor. É na rota barra json aqui, respondendo 200 ok. E aí, a gente vai fazer o teste agora de uma rota que não existe, por exemplo, que é a rota json com dois Ns. Então, a rota não existe, está respondendo 404 not found, que é o que a gente programou aqui na linha 31. Para que qualquer arquivo, rota acessada que não tenha identificação, ela deve responder na 404. Então, vai responder dessa forma. E agora, a gente vai fazer o teste aqui da rota no barra, já fazendo o carregamento da página com esse arquivo .js. Nada mais faz do que um reuso da atividade anterior, para colocar aqui só com o acréscimo da rota via rejex, para ele identificar quando o arquivo é .html, quando é .js, quando é .css. Então, esse cara aqui vai ser chamado no momento que a gente acessar o barra, e aí a gente vai poder acompanhar todos os arquivos que ele vai ser executado aqui. Então, no nosso terminal, a gente vai chamar o barra, o barra vai chamar nosso index. Então, aqui são todos os arquivos que ele chamou. O nosso index está assim. Então, a gente tem aqui um exemplo do que ele carrega quando ele chama no barra. Então, estão aqui os arquivos que ele carregou. .css, .js, .image e o nosso index. O index trouxe todos esses arquivos junto com ele. E aí, por último, a gente vai fazer o teste do postman. A gente vai fazer um teste nessa rota aqui, que é uma rota com o método post. Aí, para isso, a gente vai precisar abrir o nosso postman aqui. e a gente vai fazer uma chamada. Ah, enquanto o postman está abrindo, tem outras duas rotas nesse parâmetro aqui que a gente pode testar. Também foi passada aí uma forma de como pegar as informações via parâmetro na URL. Então, aqui a gente vai fazer uma requisição para o nosso barra parâmetro .id. Esse id é qualquer coisa que vem depois do barra. Então, a gente vai fazer o teste aqui, por exemplo, para digitar parâmetro, barra, qualquer coisa. Por exemplo, o 2, 3, 4. Então, o parâmetro de informado foi o 2, 3, 4, que é o parâmetro que ele pega aqui. Então, dois pontos, qualquer coisa, é o parâmetro que ele recebe e renderiza aqui para a gente, dinamicamente. E aí, agora a gente vai testar essa rota aqui de baixo, que é o user barra nome. Então, a gente vai digitar aqui, user, eu vou colocar John, por exemplo, barra nome. Meu nome completo aqui. E aí, é para ele responder para a gente essa informação que o usuário digitou aqui. Então, usuário, rec, parâmetro u, que é o user, nome, rec, parâmetro n, que é o nosso name. Então, usuário John, nome Jonatas. Beleza. Aí, agora a gente vai fazer a nossa última rota aqui, que é o post. Então, vamos carregar nosso post aqui e aguardar um pouquinho enquanto ele faz o login. para a gente poder testar a nossa rota do post. claro. Eu já estou falando aqui. E agora a gente vai fazer a nossa rota. E vou pegar um ponto de baixo. Fui. Demabora de baixo ou não. Fui. Det Golfooso. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, então aqui vamos criar a nossa rota post. Então ele vai responder aqui no http, 127.0.0.1, 2 pontos, quer dizer, na porta 3.000. E aí aqui a gente tem especificamente aqui a rota barra post. Então a gente vai fazer aqui barra post. E é para ele pegar qualquer mensagem aqui. Então vamos ver se ele está pegando. Parece que não. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um get aqui. Parece que não. Parece ser um problema no post, não na rota. Vamos ver. 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 Não sei o que aconteceu, mas eu acho que agora vai. Pronto, tá aqui ó, a gente conseguiu, acessando aqui nosso barra post barra hello, ele pega qualquer mensagem que vem respondendo no método post aqui, a gente consegue ver o resultado aqui 200 ok. Bom, acho que ficou um pouquinho longo porque demorou pra executar essa rota do post, mas acredito que seja essa a finalidade da atividade. Valeu, obrigado pela paciência, tchau tchau.